Olá, como é bom começar o programa com a sua companhia no ar para todo o Espírito Santo, a sua revista eletrônica de moda e beleza. Mês de julho, muita gente aproveitando as férias escolares, passeando com os filhos, curtindo o fim de semana, o friozinho tem aparecido, finalmente nosso inverno está mais fresquinho, mais gostoso, então aproveite para caprichar ainda mais no look, invista na terceira peça, como um blazer, uma jaqueta mais estilosa, abuse das botas, enfim, vamos ficar mais chiques nesta estação que costuma ser tão curta para nós caprichabas. Veja o que preparamos para você hoje, uma entrevista com a multitalentosa Maria Sanz Martins, ela conta, entre outros assuntos, por que se desencantou com o mundo da moda e resolveu apostar em novos projetos. Moda íntima, sustentação, conforto e sensualidade são os quesitos mais importantes quando o tema é lingerie. O desfile da Osklen, comentado pelo estilista Oscar Metzavá, com as apostas do verão 2014. Em mais uma reportagem especial gravada no São Paulo Fashion Week e Fashion Rio, vamos repercutir o ajuste do calendário da moda no Brasil. Estilistas opinam sobre as mudanças e Paulo Borges comenta sobre a crise econômica no setor. É, a gente mostra aqui o show da passarela, o glamour dos bastidores, mas não é de hoje que o segmento passa por dificuldades. Algumas mudanças estão sendo feitas para ajustar o calendário, mas toda a cadeia produtiva sente no bolso um certo prejuízo. Apesar de todos terem boas expectativas de algumas mudanças que já estão sendo feitas, viu? Como a gente vai ver nessa matéria. Tem ainda o presente da semana e muito mais. Aumenta o volume, porque o Vitória Fashion começou. Apesar do Brasil ter conseguido atrair grandes eventos mundiais, o que acaba ajudando, de uma certa forma, a alavancar a economia, estamos passando por momentos de mudança, o que gera uma certa insegurança e instabilidade no mercado. E com o segmento da moda não é diferente. Até o cronograma de desfiles dos dois maiores eventos de moda do país foi alterado, de forma a ajustar a cadeia produtiva e colocar o Brasil no calendário mundial de lançamentos de moda. Essa primeira mudança aconteceu em março passado, quando foi alterada a data dos desfiles do verão 2014. Muitos estilistas comentaram a loucura que foi dar conta do recado. O que você achou dessa adequação do calendário da moda brasileira? Essa antecipação foi muito loucura para você? Eu acho que nesse primeiro ano essa antecipação foi muita loucura, porque a gente mal terminou uma outra coleção, a gente já chegou, falei, meu Deus do céu, qual coleção que eu estou fazendo? Eu acho que, por um lado, se for realmente para ficar de acordo com o calendário internacional, em termos da nossa produção, da nossa indústria, que você pode comprar mais antecipadamente os tecidos e se programar, é perfeito, mas eu acho que a Índia está todo mundo se adequando a isso ainda. Eu acho que a própria minha cliente de varejo está vindo hoje ver um desfile de verão, mas ela não lançou o meu inverno ainda na loja dela, então é complicado. Mas eu acho que em um ano está tudo certo. É, foi enlouquecedor para a gente conseguir montar essa coleção, mas pensando bem, é muito melhor, se você for ver o lado comercial, que dá mais tempo de você vender para o atacado, você conseguir entregar e você conseguir ter essa roupa na loja com um tempo maior de produção. A gente não sofreu tanto, eu tenho amigos em outras marcas que sofreram bastante, a gente conseguiu pegar um pé, a gente tem bastante produção interna, a gente tem, a nossa equipe é muito competente internamente para produzir, então a gente conseguiu se ajeitar. É óbvio que no começo deu aquele sustinho, mas a gente está super em linha. Eu acho que é uma fase de transição agora, de mudança, mas eu acho que é para uma coisa positiva, e eu acho que as pessoas estão se adaptando ainda, na verdade. Então estava todo mundo atrasado com as coisas, mas o que é normal, porque realmente a gente ficou muito tempo fazendo em uma determinada data, quando as coisas mudam, existe uma fase de adaptação. Então eu acho que é isso, mas é para uma coisa melhor, para o mercado inteiro, para a engrenagem toda. Então eu acho que no final vai ser um saldo positivo para todo mundo. Sempre é muito corrido, é uma loucura. Acho que o nosso trabalho permeia sempre essa questão do calendário. Mas eu acho que foi bom, eu acho que ajuda a estar compactando mais as coleções. No início toda mudança é um pouco mais sofrida, mas depois ela vem para melhorar, eu acho. Acho que foi positiva. Eu acho que foi muito importante, porque eu acho que é uma cadeia. Isso vai ser bom para a tecelagem, vai ser bom para a venda. Se na Europa e nos Estados Unidos e no Japão é assim, por que a gente não faz a apresentação um ano antes para se programar para a venda? Eu acho super importante. Você acha que no futuro vai ser melhor para a indústria da moda no Brasil? Eu acho que vai, acho que vai ser produtivo. Basta a gente se organizar, eu acho que vai ter uma janela maior de venda para atacado. Eu acho que vai ser bacana. Toda mudança sai da zona de conforto, gera um pouco de esforço adicional, mas é importante pensar no longo prazo. Uma semana de moda, além de apresentar a estação que está sendo comercializada, ela está pensando numa estrutura de futuro. As mudanças que são importantes para o futuro ser mais sólido, ser mais planejado, ter mais efeito, ter mais resultado. A gente vive na era da eficiência e do resultado. O planejamento é tudo. Paulo, está havendo alguma crise no mercado da moda no Brasil? Eu acho que está tendo uma crise no Brasil. Você vê que a inflação estoura, que a economia não está crescendo como deveria crescer, que o varejo não está andando exatamente como deveria andar. Tem uma questão estrutural no país. Acho que a moda padece, talvez até um pouco mais, porque há 15 anos a gente fala as mudanças necessárias que deveriam ocorrer para a moda e que não ocorrem. Então, não tem nenhuma surpresa. Qual a expectativa? É de que você consiga criar essas mudanças. Eu não sou catastrófico na maneira de ver as coisas. Eu acho que as mudanças, elas acontecem. Ou elas acontecem porque foram pensadas e planejadas, ou elas acontecem porque elas têm que acontecer. É claro que eu acho que no caminho vai haver perdas e danos, como toda mudança acaba ocorrendo. É, o Paulo Borges é o mentor do São Paulo Fashion Week, o maior evento de moda da América Latina, e ele fala com propriedade sobre o assunto. Ele tem muita abertura com o governo e tenta conseguir mais incentivos para o segmento. Mas essa luta ainda está longe de um final promissor, infelizmente. Eu espero um dia poder dar melhores notícias aos empresários de moda e aos consumidores que, por tabela, também sairão ganhando quando a indústria brasileira alcançar outro catamar. No próximo bloco, uma entrevista com Maria Sanz Martins. Ela conta por que se desencantou com o mundo da moda e resolveu apostar em novos projetos. Eu volto já.